Sábado tem chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Conforme a Metsu Meteorologia, entre a madrugada de sexta e manhã do sábado, uma frente fria avança pelo estado, trazendo chuva na maioria das regiões e chance de temporais isolados. O dia amanhece ainda um pouco abafado, com temperaturas podendo chegar aos 20 graus na Serra Gaúcha. Mas até noite, os termômetros devem registrar queda nas temperaturas. Em Caxias do Sul e região, as mínimas rondam os 9 graus e Porto Alegre 13 graus. E no domingo, dia dos pais, a chuva dá uma trégua e a previsão é de sol intercalado com períodos de nebulosidade, mas as temperaturas permanecem baixas. Em Bento Gonçalves, as mínimas chegam aos 6 graus e as máximas não ultrapassam os 22 graus. Ah, e pode deixar o casacão fora do guarda-roupa, porque no começo da semana, uma massa de ar extremamente gelada deve chegar ao Rio Grande do Sul, tá bom? Um ótimo final de semana pra você, com informações da previsão do tempo, pro portal Leo V, Lilian Donadelli. Um ótimo final de semana.